Salve galera, boa noite, tô aqui o Ipo mandando um alô, vamos começar nosso trabalho, deixa eu apresentar para vocês minha nova caixinha de giz, meu novo apagador, sem vedeiras, diretamente da minha casa, para a casa de vocês, tá? Espero que em breve a gente esteja junto, vamos seguir o nosso trabalho, vamos lá, federal, PUC, UP, qual for teu objetivo, tô aqui para te ajudar, vamos lá, qual é a aula de hoje? Tá aqui no quadro, função afim, e aí? Também chamada de função do primeiro grau, mas o nome mais bonitinho dela, função afim, qual é a forma geral? Para você bater o olho e identificar, F de X ou Y, eu prefiro a forma Y, igual a A vezes X mais B, se liga aqui, quem é A, quem é B? A é chamada taxa de crescimento da função, tá? Como que você obtém? Variação de Y, delta Y, variação de X, delta X, divide um pelo outro e você obtém, então uma dica importante é você ter os dois pontos, tá? Você tem dois pontos, na forma tradicional ali do plano cartesiano, X e Y, né? Então você pega esses dois pontos, faz um Y menos outro, um X menos outro, divide e já obteve o A. Para você conhecer a função afim ou a função do primeiro grau, você tem que conhecer duas coisas, o valor de A e o valor de B. Te mostrei como obteu o valor de A, né? Como? Delta Y por delta X. Como obteu o valor de B? Eu acho que um bom caminho é, depois que você obteve o A, você, com duas informações, com esses dois pontos, vai montar um sisteminha de equações, né? A partir desse sisteminha, você escolhe a equação que tiver mais favorável, substitui o A, cadê, cadê? Aqui, ó, vai substituir o A, vai pegar, lembra que eu falei, ó, dois pontos, então vai jogar um X, o Y do ponto que você escolher, e daí automaticamente faz uma continha que chega no B. que tal? Será que vai? Claro, né? Importante também você se ligar, quem é o B, né? B é a intersecção da reta com o eixo Y. Faz sentido, sabe por quê? Todo ponto que está no eixo Y significa que o X dele vale zero, né? Então joga aqui, ó, quanto que é A vezes zero? Porque o X vale zero, porque o ponto está no eixo Y. Vai dar zero, zero mais B, B. Conclusão, B é onde a reta intersecta o eixo das ordenadas, mais conhecido como eixo Y. Tá indo aí? Beleza? Última informação antes da gente ir para exercício. Como eu disse aqui, ó, o gráfico é uma reta, né? Tem os dois comportamentos que eu vou destacar com relação a essa reta. Ou ela é crescente, quando o A é menor do que zero, ou ela é decrescente, quando esse A é menor do que zero. Então tá aqui, ó, o quadro resumo, beleza, pessoal? Então, apresentei para vocês a parte teórica da aula 6, da matemática A. Só aqui saiu errado, né? É a postila 2. Vamos arrumar aqui. Essa é a minha legenda clássica, eu não posso alterar ela agora, só porque eu tô aqui de casa, né? Vamos lá? Então, ó, matemática 2, frente A, aula 6. Função afim para vocês e agora exercícios. Valeu, galera! E aí, galera, vamos lá? Exercício 1, 12 de sala, da página 10. Uma empresa concessionária de telefonia móvel oferece as seguintes opções de contrato. Contrato A, no qual você paga 60 reais de assinatura mensal, mais 30 centavos por minuto que você usar durante esse mês. Contrato B. Contrato B, você paga 40 reais de assinatura mensal, mais 80 centavos por minuto de conversação. Olha o que eu escrevi ali do lado. A função, função afim, é o formatinho, e Y igual a A vezes X mais B. Então, eu escrevi a função afim que traduz os valores a serem pagos nos dois contratos. Preço ao pagar do contrato A, fixo de 60, mais 30 centavos vezes a quantidade de minutos. E no plano B, no preço do plano B, é 40 reais de assinatura, menor, valor fixo, porém o valor variável é bem maior. Agora, 80 centavos por minuto. Beleza? Nessas condições, depois de quantos minutos de conversação em um mês, a opção pelo contrato A se torna mais vantajosa que a opção pelo contrato B? Primeira pergunta, quero que você pense assim, ó. Se você quer que a opção do contrato A seja mais vantajosa que a opção do contrato B, contrato A mais vantajosa que B, pagar menos. Pagar menos no A. Pagar menos no A, o B é mais caro. Se o B é mais caro, o preço no contrato A é menor do que o preço no contrato B, né? Ó, o preço de B é maior do que de A. Entendeu essa ideia? E agora é só organizar a conta, quer ver? O preço do A é menor do que o preço no contrato B. Só ajustar agora, tradicional, passo pra lá, passo pra cá, vamos ver? 60 menos 40, menor do que 0,80X menos 0,30X. E aí? Tá indo? 20, menor... Quer ver como você sabe fazer essa conta? É só pensar em dinheiro. 80 centavos menos 30 centavos? Isso aí, 50 centavos de X. Quer se livrar desse número decimal? Eu sei que às vezes você fica incomodado com isso. Tem uma sugestão. Sabe qual, né? Vou multiplicar isso aqui por 2. Nossa, por que por 2? Observe o que acontece. 40, menor... Quanto é o dobro de 0,05? Quanto é o dobro de 50 centavos? 1, 1 real, 1 inteiro, 1X. E aí? 1X ninguém escreve, né? Não, você lê como? Como que a gente pode ler isso aqui do jeito mais agradável? Então, X, boca, 40. X maior do que 40. Eu vou escrever assim, então, ó. X maior do que 40. Foi isso que eu fiz. Eu só li de um jeito e escrevi do mesmo jeito. Ó, 40 menor do que 1X. Ou seja, X maior do que 40. E não foi justamente essa a pergunta? A partir... A partir... Tá aqui a ideia do a partir, ó. A partir de quantos minutos de conversação, o plano A é mais vantajoso que o plano B? A partir de 40 minutos. E a gente tem isso na alternativa B. B nada. C. Fechou? Beleza? E aí, como é que foi? Qualquer coisa, a gente se vê, sabe aonde, né? Google Classroom. That's the name. Ok? Valeu, galera. Aquele abraço aí foi um, tá? Daqui a pouco vem outro aí. Um minutinho, tem outro. Fechou? E aí, exercício 2, página 11. Esse vai ser na malandragem matemática, hein? Na boa malandragem matemática. Em uma partida, Vasco e Flamengo levaram ao Maracanã 90 mil torcedores. Três portões de acesso foram abertos às 12 horas. E até às 15 horas entrou um número constante de pessoas por minuto. Então tá aqui esse comportamento. Das 12 às 15, entrou lá uma quantidade constante de pessoas por minuto. A partir desse horário, abriram-se mais três portões e o fluxo constante. Dá um destaque, essa palavra que vai permitir a gente resolver o exercício de uma maneira muito rápida e muito fácil. O que que ele tá ali de novo, denunciado? Cadê? Cadê? A partir desse horário, abriram-se mais três portões e o fluxo constante de pessoas aumentou. Os pontos que definem o número de pessoas dentro do estágio e função do horário da entrada estão contidos nesse gráfico. E vem uma pergunta agora pra gente, ó. Quando o número de torcedores atingiu 45 mil, o relógio estava marcando 15 horas e quantos minutos? 20, 30, 40, 50, 15 horas e quanto? Primeira observação, aqui já não tem uma função, ou pelo menos a gente tem, o que eu diria, uma função definida por dois pedaços, por duas sentenças, que é primeiro aqui, e daí perceba que houve uma quebra, né, no formato, pra cá, tá? Qual pedaço você acha que me interessa, que te interessa? O laranja ou o rosa? Tá na cara, né? O ponto que eu quero, 45 mil torcedores. Que horas isso? 15 horas e quanto? Função rosa. Se liga no detalhe que eu vou buscar lá novamente. Que abriram-se depois das 15 horas, mais três portões e o fluxo continuou sendo constante. Essa informação abriu, assim, o caminho pra uma resolução muito rápida, muito boa, vamos ver se você concorda comigo. Se o fluxo é constante, quanto tempo passa, quanto tempo varia entre 15 e 17 horas? 15 e 17. Duas horas, né? E nessas duas horas, qual foi o fluxo de pessoas, vamos ver? Às 15 horas, 30 mil. Às 17 horas, 90 mil. Hum, quer dizer, que de 30 mil para 90 mil, houve um momento de quantas pessoas, quanto de público nessas duas horas? 60 mil, né? Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Acompanha meu raciocínio agora. Esse que eu falei que vai ser o nosso pulo aqui pra resolver o exercício de uma maneira bem tranquila. Em duas horas, 60 mil. Acompanha aqui o que eu vou escrever. Em duas horas, fluxo constante, entram 60 mil. Em uma hora? Em uma hora, já que o fluxo é constante, 30 mil. Em meia hora. Entendeu, Rocicínio? Duas horas, 60 mil. Metade disso, metade da quantidade. Metade do tempo, metade da quantidade. 15 mil pessoas, né? Opa! Pera lá que eu acho que a gente fechou o exercício e nem percebeu. Por quê? Pensa aí por quê. Dá uma olhada o que tem aqui no quadro. Entendeu? Não? Vou te ajudar. A partir das 15 horas... Só volta. 15 horas? Quantas pessoas? Às 15 horas, a gente tinha 30 mil. Seguindo esse raciocínio, a cada duas horas, você entraram 60 mil. Em uma hora, entrou 30 mil. Ou em meia hora, entrou 15 mil. Ei, o que aconteceu quando eu tinha 30, entraram mais 15 mil? Cheguei exatamente onde ele queria que a gente chegasse, no público de 45 mil. E quanto tempo levou depois das 15 horas? E quanto tempo levou depois das 15 horas? Mais meia hora. Opa! Qual é a resposta? 15 horas e 30 minutos. Meia hora aqui, tá? Fechou? Qual é a alternativa? Veja ali comigo. Letra B. Belezinha? Valeu, galera. Foi mais um. Fechou por enquanto. Valeu. E aí, pessoal, vou encarar um agora dos vestibulares, lá da parte de casa. Então, o número 6, 6, aula 6, tá? Deu uma analisada no gráfico e leu o enunciado comigo. A lei que melhor representa a função afim expressa pelo gráfico a seguir. Então, eu tenho aqui o gráfico. Fechou? Primeira coisa que vou chamar a tua atenção. Qual é o formato desse gráfico? Fala aí. Hã? Reta. Reta, função afim, né? Ele já disse no enunciado, mas a gente destaca essa informação. Reta, função afim. Função afim, forma geral dela. Lembra uma dica? Ou melhor, duas, sabe quais? O que eu disse pra vocês a respeito de B? Agora, aí um pouco na parte teórica da aula. Falei que B é onde o gráfico intercepta o eixo Y. Tá de graça, ó, B. Será que você percebeu? Aham. Aqui, ó. Mas só isso, só porque ele tá cortando o eixo Y, só porque ele tá cortando o eixo Y, B vale 10. Fechou? Então, olha o que eu já sei. Já sei o B. Se você observar, né, as alternativas, a gente precisa saber de A e saber de B. Tranquilo. Vou buscar outra informação. Eu havia dito também que era interessante a gente ter os dois pontos do gráfico, né? Esse eu já usei. E esse ponto aqui, eu quero ele na anotação do plano cartesiano. Como é que fica? X é 2. E Y é 0. X é 2. E o Y não é nem positivo nem negativo, ele é 0. Então, olha o que eu vou fazer. Vou trazer essa informação dentro dessa equação. Como? Desse jeito, ó. Y e X. Y é A vezes X mais B. 0. Traga o 10 pra cá. 0 menos 10. Menos 10 é igual a 2A. E se menos 10 é igual a 2A, divida tudo por 2, simplifique, passe dividindo, como você quiser chamar. Conclusão? Menos 5 é igual a... Parece que resolvemos a questão. Sabe por quê, né? Veja. A minha reta é do tipo Y é igual a X mais B. Quem é A? Menos 5. Quem é B? 10. Resposta. Vamos pegar um giz amarelinho aqui. Não, gizinho é branco mesmo. Resposta. E Y ou F de X, os autores da questão usaram nas alternativas F de X. Então vamos usar, né? F de X é AX mais B menos 5X mais 10. Parece que fechou. Vamos ver? Veja comigo. Olha eu bem pertinho. Menos 5X mais 10. Ih, não tem menos 5X mais 10. Tem sim. Tá na letra C. Apenas que ele, pra te dar uma pequena confundida, ele escreveu 10 menos 5X. Veja lá comigo. F de X é igual a 10 menos 5X. 10 menos 5X. Aí, fechou mais um, hein? Valeu.